Começamos este jornal com a história de Luís, um rapaz de 9 anos que ficou com lesões cerebrais decorrentes do parto. A mãe acusa o hospital de negligência, mas nunca avançou com uma queixa. O menino frequenta sessões de terapia da fala e fisioterapia numa clínica, em Espinho. O Luís nasceu há 9 anos no hospital de Gaia. A demora no parto provocou falta de oxigênio no cérebro. Resultado, o menino ficou com paralisia cerebral. Hoje em dia tenta melhorar a qualidade de vida numa clínica de reabilitação, em Espinho, no distrito de Avaro. Como está aqui a ver, ele tem sempre tendência a virar a cabecinha para a esquerda. Temos que tentar que ele coloque a linha média e para além disso ele tenta sempre fazer a extensão da cabeça. Por isso temos que ter este cuidado, porque ele não gosta muito, nota-se logo pelo olhar, não é? Mas é necessário também para a parte muscular. O objetivo da terapia da fala é melhorar a alimentação e a respiração. Neste momento o Luís ingere este composto com sabor a laranja, o chamado espessante, que altera a consistência da água, tornando-a como o nome indica. Mais espessa isto porque o Luís não pode beber líquidos nem comer alimentos sólidos. Depois de uma hora na terapia da fala, seguem-se mais 60 minutos na fisioterapia. Na terapia fazemos sempre mobilização do corpo todo para libertar estas articulações que estão sempre presas. E depois trabalhamos exercícios para ganhar controle cefálico, para ele não deixar cair a cabeça, e controle de tronco. O Luís toma medicação para controlar a epilepsia e há mais de 5 anos que não tem qualquer convulsão. Mas nenhum medicamento é comparticipado pelo Estado. No Luísinho ainda estamos no controle cefálico, ou seja, o controlar a cabeça. E há pouco tempo anexámos a terapia da fala para melhorar a capacidade respiratória e de alimentação do Luís, que estava em patamares muito básicos. A situação débil do pequeno Luís foi originada pela espera de 4 horas que a mãe teve no parto. Antes de levaram para a Césariana, a bolsa de água desrebentou-me e já estava cheia de sangue. E eles deixaram-me estar 4 horas assim. Quando me levaram para a Césariana, que viram que ele estava em sofrimento, já não foram a tempo, tem que ser na sociedade geral. O objetivo da campanha, que está a decorrer na rede social Facebook, tem por objetivo aumentar o número de sessões por semana. Eu deveria fazer 4 vezes por semana e assim, infelizmente, não temos capacidade para suportar essa despesa. Embora estamos a ser ajudados por uma associação, que é Milhões de Corações e Vila Nova de Gaia. E desde já o meu, muito obrigado por nos estarem a ajudar duas vezes por semana, mas mesmo assim não chega. Temos outra técnica que achamos que se apropia mais à situação e às necessidades do Luizinho, que é o método Padovan. E acho que o fim desta reportagem é isso, ajudar o Luizinho a conseguir dinheiro para desenvolver este método nele. A avó tem sido o braço direito da filha no apoio ao Luiz. Ainda hoje não esquece o que sentiu quando o viu pela primeira vez. Eu e o meu marido, quando chegámos lá, vimos aquela situação, não foi nada agradável. Foi muito mal, muito mal, quando vimos assim o menino naqueles sete. A evolução do Luiz vai dando esperança aos familiares. O sorrisinho que ele nos dá, que é muito bom também. E temos que viver um dia a dia, não é? Com ele, mas sim, tudo, coisa que ele que vai, vem doer bastante. Ele é que nos dá força, não é? No fundo, é ele que nos dá força. É o que nos dá força. É o que nos dá força.